A história de Betty Grafstein, aos 95 anos, é marcada por uma viagem de Nova Iorque a Lisboa, que poderia ter tido consequências fatais. Betty Grafstein, esposa de José Castelo Branco, enfrentou sérios problemas de saúde após uma viagem de 7 horas de Nova Iorque a Lisboa. Aos 95 anos e com uma saúde já fragilizada, Betty foi hospitalizada à chegada a Portugal devido a uma trombose venosa, possivelmente causada pelas longas horas de voo. Esta situação levanta questões sobre os desafios enfrentados pelas pessoas idosas durante viagens longas e os riscos associados à saúde. Apesar dos desafios, Betty Grafstein decidiu fazer esta viagem por amor a Portugal. Ela nutre um profundo carinho pelo país, que aprendeu a amar quando cá viveu. Além do amor por Portugal, Betty Grafstein tinha outro motivo para viajar, o batizado da pequena Constança, filha de Guilherme e neta de José Castelo Branco. Este episódio destaca a importância do amor e da família na vida de uma pessoa, mesmo em face de adversidades e desafios de saúde. Vemo-nos no próximo vídeo.